Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo estarei produzindo um jogo de banheiro de duas peças, tá? Então, uma combinação de cor que eu nunca fiz, espero que vocês gostem, que vocês fiquem comigo até o final do vídeo para estar vendo o resultado dessa produção. Então, como vocês podem ver, estarei aqui utilizando, né, já fiz as florzinhas, né, fiz as florzinhas catavento, fiz o total de 5, 2 para a tampa do vaso, 3 para o pé do vaso, só nas florzinhas, meninas, eu utilizei 37 gramas, tá? Eu vou estar ainda fazendo a aplicação da pérola, quando coloca pérola já dá um destaque aí na peça, né? Então, aqui tem as minhas 5 florzinhas já começadas, o vermelho que eu utilizei foi da crochética também, lembrar vocês que todos os materiais que estão aqui são da fábrica crochética, se você gostaria de estar adquirindo ainda, vocês conseguem estar adquirindo esse kit, os kits, né, promocional aí da crochética, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os contatos para vocês estarem adquirindo aí o kit de vocês, e também eu vou deixar no primeiro comentário o vídeo que eu falo da oferta do mês, tá? Então, aí que vocês podem estar adquirindo seus materiais diretos de fábrica com ótimo valor. Ó, estarei utilizando esse daqui, eu já utilizei ele em outras produções, né, então quero estar eliminando ele. Ó, esse aqui é o verde folha da crochética, tá todos ordens 6, agulha 3,5 eu vou estar utilizando, esse ele tem essa quantidade aqui, ó, no cone, como vocês podem ver, ó, ele tem essa quantidade no cone dele, e também eu vou estar utilizando essa sobrinha aqui, ó, no caso não é bem sobrinha, né, material aí aberto, né, que eu quero tentar eliminar. Esse daqui, meninas, é o mesmo que esse, ó, é o verde limão da crochética, já tá há bastante tempo aqui comigo, e ele é de 600, tá, e eu não gosto de ter material de 600, mas o intuito não é abrir esse verde aqui, tá, o intuito é eu acabar esse daqui, tá bom? Aqui eu vou estar utilizando esse outro, que tem bastante, vai ser a cor predominante, né, esse aqui é o verde bandeira que eu vou estar utilizando, tá? Então, vamos ver como que vai ficar o resultado dessa produção no verde, né, então, pra ter também essa variedade aí, porque, esses dias uma cliente me encontrou, eu, no mercado, né, e ela trabalha lá, e ela fala, Gi, eu vou querer um jogo de cozinha só no verde, e eu fiquei olhando, eu falei, nossa, viu, cada pessoa tem um gosto, né, então, eu falei pra ela, sim, quando vai salvando os modelos aí, quando você quiser, só me manda o modelo que eu faço pra você. Então, eu pensei, ah, já vou aproveitar, eu vou fazer uma combinação de cor no verde, né, então, aí, de jogo de banheiro pra tentar eliminar esses daqui, acredito que o verde bandeira ainda vai me sobrar, mesmo aí, porque, olha, ele é bastante, e esse aqui eu vou utilizar mais para detalhes. Então, bora lá para mais uma produção, e depois eu passo mais informações para vocês aí do resultado, então, bora lá. Então, agora eu estarei mostrando para vocês a quantidade de material que me sobrou, tá bom? Então, eu vou mostrar o que que me sobrou aí dos materiais. Então, vamos lá, começar por o verde, né, olha, do verde bandeira me sobrou bastante ainda, que era o que eu achei que ia acontecer, né, que ia sobrar ainda, então, ele me sobrou bastante, desse outro verde, ó, eu tirei do cone, tá, porque o cone utiliza muito espaço, né, então, eu tirei aqui do cone, que foi esse verde aqui do meio, tá, que eu emendei já no verde. Então, tirei ele do cone, e o verde limão também, ó, me sobrou ainda, tá, sobrou uma quantidade no cone, bem pouquinho assim, ó, mais ou menos, ó, tá, então, bem pouquinho, aí eu pensei, vou tirar já do cone para eliminar mais esse cone, então, tirei ele do cone também, tá bom? Então, as cores aí que eu fiz depois da florzinha foram essas, e me sobrou, né, essa quantidade aqui comparado com o que estava antes. E eu já vou, né, ver aí para estar eliminando, talvez passar atrás, vamos fazer a florzinha mesclada, e atrás passar esses verdes, né, que fica legal também. O modelo melancia também dá de fazer com esses verdes, né, então, estarei vendo o que eu vou fazer. Agora, vou mostrar para vocês as peças abertas, mas já adianto vocês, meninas, que eu não consegui pesar bem separado, tá, porque teve visita aqui em casa, aí não dava de eu ficar vindo aqui no ateliê pesar, né, você sabe, quando tem visita, é mais difícil, né, então, eu só ia crochetando mesmo, ali no final nem estava pesando mais, mas eu vou passar para vocês até onde eu pesei, mais ou menos a quantidade de material que eu utilizei, para quem tem balança e tem curiosidade em saber, mas já adianto para vocês, tá? Ficou perfeito, tá, o resultado. Aqui vocês podem ver que eu fiz a aplicação da Pérola em 8, inteira, tá? Fiz a aplicação também dessa etiqueta, ó, ela é muito linda, então, eu sempre indico para vocês, para quem ainda não tem aí condição de estar adquirindo várias etiquetas, ao mesmo tempo, adquirem uma sim, tá? Então, prata, dourada, combina com tudo. Então, esse modelinho aqui é novo, quem gostaria de estar adquirindo, lembrar vocês que o contato aí da JETIQUETAS está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vocês conseguem estar adquirindo suas etiquetas, cartãozinho de agradecimento, fita personalizada, figurinhas, então, variedade de produtos aí para estar personalizando ainda mais o trabalho de vocês, e estar dando aquele toque especial, tá? Então, o contato da Elisa é aqui embaixo na descrição do vídeo, Instagram, Facebook e WhatsApp, tá? Então, entre em contato com a Elisa e fale que vira aí no meu canal. Então, bora lá, abrir as peças e passar mais informações para vocês. Bom, meninas, então, olhem só a perfeição desse trabalho aqui. O que é que vocês acham? Vocês gostaram do resultado? Eu estou apaixonada, né? Gostei bastante, nunca tinha feito nessa combinação de cor. Talvez vocês ainda não vão conseguir ver 100%, tá? Porque vocês sabem que, querendo ou não, a iluminação aqui é artificial e daí não dá muito certo, né? Mas, ó, finalizei aqui as minhas peças. Já estão todas as duas arrematadas, as duas com etiqueta. Estão tudo certinho, tá? Então, falta ainda só eu tirar foto para estar divulgando. Mas, por isso tanto, está tudo certinho. Vou passar aqui para vocês a quantidade, né, de material que eu utilizei em cada peça e medida, tá bom? Então, eu vou começar com essa primeira aqui, que é o pé do vaso. Aonde é que a gente pode pôr mais um lugar, tá? Ah, mas antes disso eu vou passar informações de quanto mais ou menos material eu utilizei em cada etapa. Eu pesei até aqui na clara, tá? Nessas duas carinhas do clara, em seguida eu não fiz mais. Então, aqui, meninas, eu fiz essa base que é normal aí, bastante pessoas fazem, né? Que é três pontos altos, uma corentinha. E aqui eu fiz, né, apenas cinco pedaços de pizza, né? Então, eu fiz cinco aqui e aqui com a divisão de duas corentinhas. E aqui na lateral só uma corentinha, tá? Então, eu fiz total aqui de 8, isso, de 8 aqui na base verde e eu utilizei aí 227 gramas. E do meu verde, né, para começar o verde mesclado, em média de 20 a 27 gramas. Aí, em seguida, esse verde bandeira, 227 gramas. Eu fiz duas careiras aqui, ó, no meu verde limão, né? Aí eu utilizei 74 gramas nas duas peças. Aí, quando eu vejo essa careira fechada para frente, mais a redinha, eu não consegui pesar mais. Mas, ao total, deu 247 gramas, tá? Dessa careira do verde bandeira para frente. Esse bico aqui, meninas, eu não acompanhei nenhuma videoaula, tá? Eu fiz algumas adaptações comparado com o que eu último eu fiz. Então, deu diferença aí no peso também, porque foi menos desses desenhos, tá? Mas no próximo, eu já tô pretendendo fazer mais uma adaptação para ver como que fica o resultado. Para depois mesmo, que tiver tudo certinho, lacradinho no chão, eu vim aqui passar bem certinho o videoaula para vocês, tá? Então, mas a base em si é padrão, né? Então, ó, vou passar para vocês medidas dessa peça, que é o pé do vaso. Ela ficou pesando, meninas, ao total 312 gramas, tá? Só o pé do vaso. A medida dessa peça, meninas, ficou aí medindo, vamos ver aqui, ó. De uma pontinha até a outra, ficou aqui, ó, 64 de comprimento, né? Como a gente emenda os square, fica a média dessa medida mesmo. Se a gente tivesse emendado aqui com o verde bandeira, com certeza ia ficar bem maior, né? A largura dela ficou aqui, o total de 47 centímetros de largura. Lembrando que eu não puxei as picôzinhas, tá? Então, eu só vim aqui mostrar o resultado final. Agora, eu vou mostrar para vocês essa outra peça aqui, ó. Que é a tampa do vaso, tá? Da tampa do vaso, meninas, a tampa do vaso, ó, fiz a mesma quantidade de carelhas, tá? Tudo igualzinho, só que daí com menos flores, né? Então, eu fiz com duas flores apenas e também fiz com areidinha, tá? Ó, areidinha eu sempre faço nesse modelo aqui. E esse modelo dá aqui da quem tá regulando na tampa do vaso dela. Aí lá ela faz o lacinho da forma que ela acha melhor, né? E que fica bem assentada na tampa do vaso. Mas, ó, ficou bem bonito, gostei. Fiz, né, as areladas, tudo certinho. Então, pra já, só agora tirar a foto que tá divulgando esse trabalho aqui. E eu vou passar pra vocês medir a dessa peça e também passar mais informações, tá? Então, vamos lá. Essa peça aqui, meninas, ela ficou pesando 293 gramas, tá? Ficou esse peso. Então, eu gostei muito, gente. Achei muito diferente do que eu costumo fazer aqui. E olha que eu acredito que... Ah, vocês não tão vendo a areal cor, tá? Então, eu acredito que alguma coisa vai ofuscar. Porque esse verde parece quase um verde... Aqueles verdes neons, sabe? Chega perto, mas... Não é, mas chega perto, tá? Então, ele é bem vibrante mesmo, né? Bonita a cor. Ó, o comprimento... Quarenta... Cinquenta e sete. Por a largura de... Quarenta e cinco. Lembrando, né, que como tem aredinha, ó. Vocês podem ver que ela puxa um pouquinho. Então, aqui fica folgado, ó. Então, ela dá uma puxadinha porque ela fica bem assentadinha aí na tampa do vaso, né? Então, fica bem bonito aí o resultado. Lembrar você que gostaria de estar edifiquendo alguma peça minha, né? Pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Que por lá eu passo a cotação do frete para vocês, tá? Então, eu tô fazendo bastante reposição de peças, né? Intercalando aí com as minhas encomendas para eu ter mais opção aí para vocês que me chamam lá pelo Instagram. E aí, eu mando o catálogo e vocês conseguem ter mais opção aí das minhas peças. Então, lembrar também, né? Que você me acompanha por lá para ver as fotos de tudo que eu vou postando. Essas duas peças, meninas, no meu ponto, ficou seiscentos e cinco gramas, tá? Então, ficou bem econômico, né? Mudei aqui o biquíni, achei que ficou legal. Mas ainda eu vou fazer mais uma adaptação comparado a esse daqui. Para ver aí como que ficaria o resultado dele, né? Então, mas eu gostei sim do resultado. Achei que ficou bem bonito, né? Dessa forma que eu fiz. E eu vou passar para vocês o valor de venda aqui. Lembrando, varia muito de região para região. Aí, o material, o valor que vocês pagam. E também, né? O tempo que vocês dão para estar produzindo um trabalho igual a esse. Lembrar que esse é o meu valor que eu vendo. Não significa que vocês têm que vender o mesmo valor, tá? Então, eu estarei vendendo esse jogo aqui. De duas peças, eu estarei vendendo ele por o valor aí de total de 80 reais, tá? Mas o frete aí pelo cliente. Então, como a base dele é simples. E agora eu vou estar vendendo ele por esse valor, tá bom? Então, ficou dessa forma o resultado. Convido você a deixar o seu comentário falando o que vocês acharam dessa produção. Se vocês gostaram, deixe para mim aí os comentários falando o que vocês acharam, tá? E eu espero vocês aí, meninas, no próximo vídeo. Vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist, hein? Só de produções de jogos de banheiro para vocês estarem se inspirando. Porque aí nas últimas produções eu fiz muitos jogos de banheiro. E eu espero que vocês tenham assistido todos, né? Que tenham aí acompanhado, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!